Oi turma! Pois bem, tô aqui com mais um passo a passo de um trabalho que eu já fiz lá atrás, tá? Mas agora eu melhorei, ficou muito melhor, tá? Em termos de visual, em termos de, ó, barateamento e vou dar o preço pra vocês. Vocês sabem que eu tô dando preço pra vocês de tudo que é reaproveitamento, né? Então, eu dei preço, ó, de kits que eu falei pra vocês, kits de higiene, ó, que sai igual a água. Fiz vários, vários tipos de kit, vou mostrar aqui pra vocês, ó, vários tipos de kits, né? Que tá nos meus vídeos anteriores, que isso aqui sai igual a água. Quer saber o preço deles? É só acessar o meu vídeo que eu tô dando o preço lá direitinho de quanto foi cada kit, tá? Esse porta aqui, ó, panela quente também, que é reaproveitamento, gente, eu tô reaproveitando tudo. Reaproveitamento barateando pra você poder vender, ó, a um preço acessível, tá? Lembra da sandália? Já foi vídeo passado já. Então, foi reaproveitamento da folha que eu fiz da sandália, da sandália, da sobrou um pedaço, que eu fiz o porta panela quente e tudo tem preço. Em cada vídeo tem um preço. Tá perdida nos preços? Então, entra tudo lá no meu canal, vê qual material que eu usei, como eu fiz, pra vocês poderem ter preço pra vender a sua mercadoria aí aonde você está. Porque tem gente dizendo, Cláudia, eu tenho coisas lindas e não consigo vender. Eu tenho coisas lindas e ninguém... Olha, então dá uma olhadinha nesses preços pra vocês verem que, ó, mamão com açúcar, tá? Isso aqui é a linha que eu tava trabalhando agora, tá, gente? Tá bom? Não deixe de compartilhar, se inscrever, dar like, tocar, ó. O meu sininho pra ativar as notificações e vocês saberem tudo, tudo que eu posto, gente. Vou mandar dois beijinhos pra Luísa Prisã, de Olímpia, São Paulo, e pra Terezinha, de Tubarão, Santa Catarina. Beijo lindo e obrigada por vocês me seguirem, tá bom? Continuem me seguindo, porque só tem coisa boa. Então, vamos assistir agora o vídeo da cestinha de pão, que é um sucesso. Gente, quantas eu faço, quantas eu vendo. O preço, o preço, vou dar no final do vídeo, só pra vocês irem até lá, tá bom? Tô aguardando vocês lá no final do vídeo. Vem? Bom dia, pra quem é dia, boa tarde, pra quem é da tarde? Muito boa noite, pra quem é da noite? E aí, logo em relaxa, apresentando pra mais um passo a passo. O que nós vamos fazer aqui, ó? Eu já fiz essa cesta, tá? Só que eu consegui melhorar ela um pouco e ela vai ter um porte agora bem mais firme, tá? E eu também tô aproveitando, mostrando pra vocês que tudo a gente vai conseguir aproveitar. Olha, tá vendo? Isso aqui eu fiz a emenda da manta, porque eu não tinha o pedaço. Essa aqui é a manta R1. Então, eu emendei um pedaço na outra, tá? Vai emendando quantas forem necessárias, porque não tem necessidade da manta ser inteira. Então, vai juntando os pedacinhos, ó. Esses pedacinhos assim, ó. Eu vou juntando e depois eu vou fazendo um monte de emenda. Porque aí você consegue realmente aproveitar a sua manta. Essa cestinha aqui, gente, ela vai sair no máximo, no máximo, depois de confeccionada, a R$35. É o que eu mais vendo até agora. É essa cestinha. Então, pode fazer cestinha de pão igual a essa, que vai sair igual a água. Tá bom? Por quê? Porque é um produto barato e todo mundo quer uma cestinha linda na mesa. Você pode fazer, ó, com padronagem de cozinha. Você pode fazer com bolos, com cupcake. Você pode fazer preta e branca, porque muita gente gosta da cozinha preta e branca. Tá? Então, tem vários temas que você pode fazer essa cestinha. A parte de dentro, você também pode repetir o mesmo desenho que tá na parte de fora. Mas, normalmente, eu coloco um poar. Então, aqui, no caso, eu vou colocar um poar vermelho. Tá? Na parte de dentro. E esse aqui, gente, não é tricoline. Esse aqui é um textolene. Tá? Por quê? Porque o textolene, ele é mais em conta. Como ele vai dentro da cestinha, não tem problema que você não vai ficar manuseando a parte de dentro da cestinha. Então, pode ser um tecido de uma qualidade... Não é qualidade inferior. É que esse aqui leva menos algodão. Tá? Esse aqui é 100% algodão. Esse aqui não. Esse aqui leva uma parcela de algodão só. Então, ele é um pouco mais barato. Então, vai baratear o preço pra vocês. Então, coloque como forro o textolene. Não o tricoline. Tá bom? Vai baratear e vocês vão poder vender a cestinha a esse preço de 30 a 35 reais. Tá bom? Então, nesse tamanho aqui que eu vou fazer. Esse tamanho aqui eu cortei 41 por 41. Porque depois que eu quiltar, eu vou deixar ele no tamanho de 40. O forro eu vou cortar depois que eu já tiver quiltado ele. Manta R1. Peguei o ferro, bati. Pode ver que ele tá preso, ó. Não solta. Vou ainda colocar aqui em volta alguns alfinetes simplesmente pra me auxiliar. Tá? Por quê? Porque essa manta aqui, essa cola não é muito firme. Então, conforme eu vou manuseando, ela vai soltando. Então, eu coloco em volta alfinete. Tá bom? E vou fazer o caminho de bêbado. Mas você pode fazer o quilte reto. Gente, não precisa fazer muitas linhas. Se você fizer linhas, por exemplo, de 3 em 3 centímetros. Tanto pra um lado, tanto pro outro. Ela fica mais robusta. Tá? Ela diminui um pouco. Mas ela fica mais robusta e mais firme. Tá? Mas se você não quer fazer, pode fazer apenas o suficiente pra você segurar a manta no tecido. Tá bom? Eu vou fazer um caminho de bêbado, porque eu tô no embalo do caminho de bêbado agora. Tá? Mas se você quiser fazer as linhas, ó. Você pega aqui na diagonal, pra não errar. Pega na diagonal, passa uma linha. E daqui pra lá, você vai contando de 3 em 3. Ou de 4 em 4. Ou de 5 em 5. Tá? Quanto maior a distância da linha, menos linhas você vai fazer. Menos... Menas não, né? Não existe menos. Menos linhas você vai fazer. Tá bom? Você pode fazer tanto nesse sentido, quanto nesse sentido aqui. Nos dois sentidos. Ou fazer apenas em um sentido. Tá? Porque nós estamos tentando fazer um produto com boa qualidade. Um produto com acabamento bom. Mas que demande um pouco mais de agilidade. Pra quê? Pra baratear o nosso preço. Tá certo? Então, vou quiltar isso aqui e já mostro pra vocês. Bem, tudo. Fiz o quilte. Ó. Tá? Tá vendo como é que não interfere em nada? Fiz o quilte. Coloquei 40 por 40. Cortei o forro. 40 por 40. Vim aqui no forro e fiz aqui uma caixinha de leite de 8 cm pra cá e 8 cm pra cá. Nos quatro cantos. Tá? 8 com 8. Tá bom? Aqui a mesma coisa. 8 cm pra cá, 8 cm pra cá. Nos quatro cantos. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos cortar essa parte aqui, gente. Ó. Nós vamos cortar aqui em cima da linha e tirar todos esses cantos aqui. Turma, não deixe compartilhar, se inscrever, dar like. Tocar o sininho pra ativar as notificações, tá? E vocês saberem tudo, tudo que eu posto. Tá bom? O que nós vamos fazer aqui agora, gente? Direito com direito. Vamos passar uma costura aqui, um pezinho de máquina. Ó. Direito com direito. Passar aqui um pezinho de máquina. Vamos fazer isso nos quatro cantos, tá? Aqui, gente, a mesma coisa, ó. Direito com direito. Ó. E passar aqui um pezinho de máquina, tá? Mesmíssima coisa. Vamos fazer isso nos quatro cantos, tá? Passar um pezinho de máquina aqui em todos os cantos, ó. Bem, turma, ó. Fiz. Agora, já desvirei. Gente, dá retrocesso no início e no final da costura, tá? Ó. Tá vendo como é que ela não fica quadradinha? Ela fica meio abaulada, né? Eu vou mostrar pra vocês como é que elas ficam quadradinha. Esse aqui é um dos pulinhos do gatinho que eu vou mostrar pra vocês. Aqui, a mesma coisa, eu fiz. Agora, você vai vir aqui, ó. Vai juntar essas pontas aqui, ó. Esses cantos com esse canto aqui. E nós vamos passar aqui, ó. Uma costura, que é uma costura de segurança aqui, ó. Tá? Em volta dela todinha. Você marca aqui, cada lugarzinho desse aqui, ó. Ó. Tá? Você vai marcar aqui. E vai pra máquina passar uma costura. Gente, não precisa... Um pouco menos que um pé de máquina, tá? Ó. Aqui, ó. Ó. Aí você vai passar aqui, ó. Porque nós precisamos segurar esse forro aqui pra depois passarmos o tecido que a gente vai colocar aqui em cima, que é o filó. Pronto. Turma, eu passei aqui, ó. É apenas uma costura de segurança, porque agora nós vamos colocar o filó e o viés. Tá? É só pra gente ter uma costura de segurança aqui. Mais nada. Tá bom? Vou cortar o filó com um metro, tá? Vai dois por vinte e dois de altura, tá bom? Cortei, gente. Gente, isso é chatinho mesmo de cortar, tá? Você tem que botar um peso pra isso aqui ficar bem esticado pra você poder cortar mais ou menos reto, tá? Mas é assim mesmo. Vamos pra máquina aqui agora, gente, e fechar aqui, ó. Bem, turma, ó. Costurei. Aí dobrei pra um lado, tá? E passei um zigue-zague. Pra não ficar aqui pontas, tá, gente? De preferência, se você conseguir, coloca essa parte pra parte de dentro, porque aí a parte de fora vai ficar lisinha. Tá? São acabamentos, gente, que é o valor da sua peça, tá? Agora você vai vir aqui, ó. Você pode colocar, gente, isso aqui por fora, aqui, ó. Prender aqui por fora, ou pode prender por dentro. Eu gosto mais por dentro, porque ele fica mais armado. Tá? Por fora eu não gostei muito, não. Mas você pode botar por dentro. Então, o que que eu vou fazer, gente, ó? Vou vir aqui, ó. Vou colocar, passar também, um pontinho de segurança. Se você conseguir passar o viés e prender isso aqui ao mesmo tempo, ó. Beleza. Você faz tudo de uma vez só. Tá? Porque aí já fica o acabamento, já fica tudo beleza. Agora, se você não conseguir, vem aqui, ó. Olha só. Esse círculo aqui, ele tá maior do que a cesta aqui. Tá? Então, o que que você vai fazer? Você vai colocando e depois você vai ajustando o que sobrar, você vai diminuindo. tá? Porque se a gente fizer aqui muito certinho, não dá muito certo, não. Não fica uma coisa bonita. Então, você vai colocando assim e vai sobrar. Ó. Tá colocando. Turma, deixa eu compartilhar, se inscrever, dar like, tocar o sininho pra ativar as notificações e vocês saberem tudo, tudo que eu posto, tá? Ó. Sobrou aqui um pedaço grande que não vai caber aqui. Também não vou botar isso tudo aqui dobrado aqui. Ó. Calculo aqui o meio, prendo. E agora, gente, eu vou dando umas preguinhas pequenas. Ó. Pequenas. E modificando aqui, ó. Um. Ó. Umas preguinhas. Por isso que eu falo pra vocês colocarem o filó primeiro. Ficar assim as pregas, assim, mais ou menos, né? Do mesmo tamanho. E com marcações mais certinhas. Pronto, gente, ó. Tá vendo? Aí fica assim, essas dobrinhas, assim, ó. Tá? Então, agora aqui, ó, vou passar uma costura de segurança ou venho aqui e passo direto com o viés. Tá? Eu vou fazer as duas coisas e já mostro pra vocês como é que vai ficar aqui. Bem, turma, passei o viés, olha. Gente, passa o ponto de zigue-zague, não passa o ponto reto. Por quê? O ponto reto você pode pegar um lado e não vai pegar o outro. Então, o acabamento não fica bom. Tá? Então, passa o zigue-zague que você não tem condições de errar. Tá? Mesmo que fique um pouquinho pra cima e um pouquinho pra baixo, vai pegar o viés tudinho e fazer um belo acabamento. Tá? Pulo do gatinho, hein? Gente, aqui eu vou tentar fazer de uma outra forma. Se der, deu. Se não der, eu desmonto e faço da maneira clássica. É... Virei aqui, ó, pra cá, mais ou menos um dedinho de largura que é onde vai passar a fita. Tá bom? É... Vou escolher o lugar que vou começar. Não pode ser aqui, ó. Vou escolher o lado de cá pra começar. Tá bom? Vou deixar uma abertura aqui no meio pro cadarço ou a fita passar aqui, tá? E vou passar aqui, ó, um zigue-zague. Ou você pode passar um pontinho reto e depois vir fazer um zigue-zague. Tá bom? Aí, turma, fiz aqui, ó. Primeiro passei um ponto reto, depois eu vim e passei um pontinho de zigue-zague. Agora eu vim com a fita, ó. Se vocês quiserem fazer com cadarço, tiverem aí cadarço, pode fazer. Tá? Agora, ó, deixei a abertura aqui, ó. Agora eu vou introduzir aqui, ó, o alfinete de fralda amarradinho, ó, e vou passar a fita. Se você quiser, pode botar uma fita mais grossa. Tá? Tô botando essa aqui porque eu acho que ela combina mais. E também, na realidade, só tenho essa. Então, deixa de compartilhar, se inscrever, dar like, tocar o sininho, dizer da cidade de onde você está falando pra eu mandar beijinho, tá? Querendo molde, querendo falar comigo, é só acessar aqui embaixo que tem meu telefone, meu zap. Tá bom? E, ó, eu mando todos os meus produtos pra qualquer lugar do Brasil, tá? Pode ver aí e eu mando pra vocês aí. Verifico o frete, tudo direitinho e eu mando pra vocês. Ó, passei, vou puxar aqui, ó, porque pra isso aqui não se perder, gente, eu não posso deixar que essa fita se perca aqui dentro, né? Então, tem que botar ela bem grande, ó, mesmo que quando você der o laço a fita fique comprida, mas você tem que deixar ela bem compridinha. Ó, cortei aqui, tá? Vou botar aqui, ó, um negocinho aqui pra pesar, um, qualquer coisa que você tem aí. Eu coloco, normalmente coloco essas pecinhas aqui, ó, de, de miçanga, essas coisas aqui, ó, vou colocar uma pecinha dessa aqui na ponta, aqui, ó, pra ficar bonitinho. Ó, tem várias, tá vendo? Eu gosto dessasinhas assim, ó, tá? Aí, como é que eu faço aqui, gente? O buraco aqui, ele é muito pequenininho, tá vendo? Então, pra passar, deixa eu cortar aqui, ó, pra passar aqui, eu tenho que cortar aqui, ó, bem fininho, pra ele poder entrar naquele buraquinho ali, ó. Então, eu corto aqui, bem fininho, pra ele entrar aqui, ó. Ó. Aqui. Entrou, você puxa, aí. Vai dar agora o nozinho aqui, na ponta, pra ele não soltar, deixei o cadastro pequeno, gente, tinha que ter deixado maior, ó, dá dois nozinhos aqui, ó, dá dois nozinhos, ó, tá? Porque aí, ele não passa aqui, e aqui, ele também não pode entrar aqui, ó, então, eu vou vir aqui com uma agulha, gente, e vou fechar aqui, ó, tá? Pra essa pecinha aqui, ele não entrar aqui dentro. E aí, essa parte aqui, vai tá pronta, né? Essa parte aqui, ó, ela vai tá pronta. Só que eu não quero a cesta assim. Então, o que que eu vou fazer, ó, vou vir aqui, ó, vou puxar isso aqui pra cima, vou vir aqui, ó, ó, em cima dessa costura aqui, ó, e vou passar um pezinho de máquina aqui, ó, porque essa costura aqui vai me dar a rigidez do trabalho. Aqui, ó, tá vendo? Passei aqui a costura, então, fica certinho, esse aqui já tá meio desmilinguido, tá, gente? Isso aqui tem cinco anos, tá? Aqui, ó, a costura aqui, ó, faz com que fique um quadrado aqui, ó, ó, aqui no caso é o retângulo, tá? Aí aqui vai ficar um quadrado certinho quando eu passar essa costura por fora, tá bom? Esse, gente, é o pulo do gatinho, tá? Junto com os outros que eu já mostrei pra vocês aí dentro. Então, eu vou passar essa costura aqui, acabar de pregar esse negocinho aqui e já mostro ela estruturadinha pra vocês. E aí, turma, gostaram? Viu? Economizei, eu barateei bem mais essa do que a outra cestinha, tá? E agora... Daqui a pouco. Não, agora, né? Mas antes de mais nada, não deixe de me seguir nas minhas redes sociais, no Instagram, no Facebook, aqui mesmo no WhatsApp, eu tenho um grupo que eu vou postando tudo que eu vou fazendo, então vocês não perdem nada, 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 nada. Sempre que eu invento alguma loucura, eu posto nas minhas redes sociais e vocês ficam sabendo, tá bom? Então, vamos ao que interessa? Aqui, olha como ficou. Depois que eu fiz o cantinho, olha como ela fica. Quadradinha, gente, olha. Tá vendo? Por dentro, né? Vermelhinho de pó, né? Aí, ó, aqui a fita, se você quiser, bota uma fita mais larga também, o cadarço, não tem problema nenhum, tá? Um acabamento de primeira, porque ninguém gosta de trabalho mal feito, tá certo? Sabe por quanto eu vendo essa cestinha aqui e sai igual a água, gente? R$35,00. Isso mesmo. Não é 60, não é 70, não é 50, é R$35,00. Por quê? Porque eu já coloquei na minha calculadora de precificação, coloquei todo o material que eu usei aqui, quer dizer, nem foi essa aqui que eu calculei, não, foi a outra. Mas posso vender essa aqui também pelo mesmo preço, não tem problema. Então, a minha calculadora me deu esse preço de R$35,00, já com todo esse material aqui, meu tempo de trabalho, minhas despesas, tudo incluso. Então, você pode vender, ó, essa cestinha aqui a R$35,00, tá? E vai estar um ótimo preço, tá bom? Gostou de saber quanto é o preço, não gostou? Então, não deixe de se inscrever nas minhas redes sociais, compartilhar, tá? Compartilha o vídeo para as pessoas saberem, ó. E toque o meu sininho para vocês saberem tudo, tudo que eu posto, tá bom? Quer saber de mais coisas? Continua pensando aqui o canal Ateliê Cláudio Velasco e vocês vão saber de tudo. É isso aí, gente. Vou ficando por aqui. Um beijo lindo no coração de todo mundo. Eu fui. Mas eu volto. Mas eu volto. Tchau.